Olá a todos, estou aqui para fazer mais uma receita e vou fazer estas duas mini pizzas deliciosas e crocantes que vocês ouvem isto? É muito, mas muito boa esta receita. Hoje decidi trazer duas mini pizzas fantásticas e muito fáceis de fazer. Por isso, se querem saber como é que eu faço, é só continuar a assistir o vídeo e vamos ao passo a passo desta delícia aqui. Se não é inscrito, inscrevam-se, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e vamos sim a estas pizzas maravilhosas e são uma delícia. Para fazer as nossas mini pizzas, tenho 150 gramas de farinha, tenho aqui 5 gramas de fermento seco, uma colherzinha pequenina, que são aproximadamente 2 gramas de sal e tenho aqui 75 ml de água. Ainda vou colocar uma colher de açúcar e uma de azeite. Já tenho aqui o azeite pronto para vocês já em seguida verem eu a fazer aqui a nossa mini pizza. Então, vamos começar a fazer a pizza. Então, vou colocar aqui a água, que são os 75 ml, tenho aqui o meu azeite, vou colocar uma colherzinha de azeite. Coloco aqui a colherzinha de azeite. Vou colocar o sal e o fermento seco e vou aproveitar para colocar uma colher de açúcar. assim, bem uma colherzinha de açúcar. E agora vou mexer. Podem mexer antes, como quiserem, como vos der mais jeito. Para não sujar mais nada, eu decidi fazer assim. E agora vou colocar aqui de uma vez só a farinha, que são os 150 ml, minha farinha é a farinha normal, tá? E vou deixar bater aqui por 7 a 8 minutos. A nossa massa já ficou aqui durante... os minutos que vos acabei tinha dito e agora vou amassar um bocadinho só na mão como vos acabei de dizer são duas mini pizzas eu hoje vou fazer decidi fazer esta receita tão pequenina porque vou fazer duas mini pizzas de almoço para mim e para o meu filho e agora vou amassar aqui bem e agora vou amassar vou deixar repousar até triplicar de volume até aludar 45 minutos daqui a 45 minutos volto aqui para vos mostrar e agora vou colocá-la a nossa massa aqui e agora vou colocar aqui um papel plástico e vou deixar aqui repousar a nossa massa por 45 minutos daqui a 45 minutos a nossa pizza já levedou bem como está grande e agora vamos dividir em duas vou meter aqui um bocadinho de azeite por cima e agora vou dividir esta massa em duas e agora vou estender mesmo assim com os dedos e vou deixar aqui repousar por mais 15 minutos depois já venho aqui a começar a rechear as nossas mini pizzas pode só um bocadinho por cima de azeite e deixo aqui repousar e vou colocar aqui o plástico vou voltar a colocar aqui o plástico porque tirei só um pouco só para não para ajudar mais rápido a aludar já passaram 15 minutos e agora vamos retirar com muito cuidadinho e agora vou colocar por cima o quê? tenho aqui umas tomates charris vou colocar assim vou colocando um bocadinho de tomate e vou aproveitar tudo aquilo que tenho no figurífico para fazer uma pizza que se pode fazer em casa sem ter que comprar aquelas de supermercado que sinceramente não são no meu ponto de vista não são nada boas então prefiro fazer em casa então agora o que é que eu vou colocar vou colocar mais um bocadinho de nada de azeite ou orégão seco como quiserem só um bocadinho e agora vou colocar vou colocar assim umas fatiasinhas de chouriço se não sabe o que há de fazer de comer é uma receita fácil rápida que em 10-15 minutos faz-se demora mais o tempo daqueles 30-40 minutos a aludar do que a fazer o resto 3 fatias ou 4 de salame já está bom ou de chouriço como quiserem a minha eu vou colocar um bocadinho de fiambre vou colocar assim só um bocadinho de nada de fiambre só duas a três folhasinhas de fiambre e agora vou meter o queijo mozzarella por cima e agora vou meter um bocadinho de queijo mozzarella por cima mas se tiverem de outro queijo podem colocar eu vou colocar este aqui este é as minhas mini pizzas porque se faço uma pizza muito grande acreditem que não se come e bota-se fora então decidi fazer uma receita aqui para o canal que também vou utilizá-la aqui para a hora do almoço como se faz uma coisa rápida fácil e sem gastar quase nada e agora vai 3-4 minutos a potência máxima do forno e esta é a minha mini pizza então agora sim mais um bocadinho nada de azeite por cima e vai ao forno então já já a seguida mostro-vos aqui a nossa e aqui estão as minhas mini pizzas esta foi a receita de hoje sabem que volto com mais vlogs a partir de agora volta uma receita de manhã a parte da manhã e dois vlogs a parte da tarde por isso espero que gostem de estar na minha companhia da minha receita muito fácil muito simples e já sabem se não é inscrito no canal inscrevam-se deixa o seu like compartilhem o vídeo e até já já em seguida estarei de volta com mais dois vlogs